Você está ouvindo o Feedback, aqui na Sussur. Para a galera do Word, primeiramente, desculpa a vocês por estar jogando esse Feedback um pouco atrasado, mas a internet não está deixando, culpa da Copa, pelo menos é o que as pessoas dizem, que estão puxando toda a internet do país para subir os estádios, jornalistas. Na moral, não estou nem aí, essa Copa está foda, dentro de campo, essa Copa está show de bola, não é Copa para Cardioca, como diram o Galvão Bueno, haja coração, puta que pariu, mas o Feedback está chegando, eu estou aí hoje com o Rafael, falei Rafael, beleza cara, USA! Ei! Aham, isso é USA, já foi, ei, bora! Vamos seguir aqui, começando esse Feedback, Feedback não vai demorar muito porque não temos notícias de semana passada, e é interessante até não ter tido de semana passada, mas vamos seguir com as notícias que eu separei de semana passada, e vamos lá, primeira com... A Microsoft ainda pretende implementar o Family Share no Xbox One, ótimo, show, show, show demais! Essa notícia a gente já comentou um pouco com o Carvalho no Feedback passado, mas é bom, é bom a gente, a gente, ele falou por alto, mas é bom a gente falar um pouco do Family Share, mas por quê? Porque o Family Share é aquela parada de você poder ter 10 amigos e dividir os seus jogos com eles, mas é aquele negócio, não achem, não achem vocês que... Se um computador não vai jogar ao mesmo tempo, porque não é assim que a banda toca não, no máximo dois, isso, mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, mas os jogos divididos, beleza, agora a questão é que isso aí estava dentro das coisas que a Microsoft queria implementar no começo, e pra variar que a galera chorou, chorou e a banda só abandonou, Só que, segundo o Phil Spencer, não foi abandonado por completo, porque ele disse que ele sempre quis implementar isso e ainda está nos planos da Microsoft implementar. Acho que ele está só esperando o momento certo. É, hoje a gente pode dividir com duas pessoas a conta do Xbox, né, do Xbox Live, e... É, e ajuda pra caramba pra quem mora aqui no Brasil, pelo amor de Deus, porque cada dos três que o jogo chega aqui, pelo amor de Deus. A questão é a seguinte, vou dar um exemplo de como é que não se poderia fazer no Family Share, por exemplo, você bota um amigo aí, Bob e Chris, você, Bob e Chris, todos querem jogar Forza ao mesmo tempo, não dá. Só um amigo pode acessar a sua biblioteca, só um amigo pode acessar a sua biblioteca, entendeu, entendeu, então os dois não poderiam, só você, o Bob, só você e Chris. Agora, então tá, então você e Bob jogam Forza e o Chris jogam Halo, isso parece que também não dá. Mesmo que, é, você, só um amigo pode acessar a sua conta mesmo, e só dois podem fazer ao mesmo tempo, mesmo com jogos diferentes. Então é por isso que não vai doer tanto no bolso da Microsoft, assim. Não, mas uma coisa interessante, Rafael, eu devo até pedir um minuto sobre isso agora, você não acha que isso aí pode ser um, 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 uma ótima palavra só, por exemplo, pode ser um, como que eu vou dizer, um tipo de demo, pode ser uma, uma, por exemplo, ah, não tem demo, vamos supor, saiu Forza Horizon 2, aí nós estamos jogando. Ah, entendi. É, é, é uma grande sacada isso aí. Olhando por esse lado, faz muito sentido. É, não, se a gente parar pra analisar, é, é, parece uma tacada na mesma coisa da Microsoft. É marketing, né, cara, essa empresa é profissional em marketing. E aí? A questão é, 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 é aquilo, pô, beleza, ah, e se, a gente quer jogar, num, não sei se não pode jogar todo mundo junto, mas gostei do jogo, eu vou lá e vou comprar. Pronto. Seria, é, é, é uma estratégia muito boa pra, 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 pro Microsoft e popularizar mais dentro do console. Com certeza. E, cara, na boa, a Microsoft parece que depois, eu acho que essa, é, é, enxurrada de besteira que eles fizeram na E3 passada, tipo, foi a melhor coisa que aconteceu com a Microsoft, porque parece que depois que ela caiu no fim do posto, ela deu uma melhorada, tipo assim, um app de 100%, a empresa parece que é, é outra. Ah, também, 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 não, 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 não tinha mais pra fazer merda também, né, convenhamos. Não tinha mais pra fazer besteira. Mas, é, 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 o que eu quero dizer é o seguinte, se eles não tivessem feito essa, essas besteiras que eles fizeram de DRM, tivessem continuado e tal, do jeito que tava, eu não acho que eles iam investir tanto, porque agora eles estão colocando o consumidor em primeiro. Porque entre a Microsoft era a Microsoft primeiro e o consumidor em segundo, agora tá meio que o contrário. Eles estão, até, até a gente fala muito que não tem tanta notícia boa da, do Playstation 4, como tem da, da Microsoft, que a Microsoft tá praticamente correndo atrás do, 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 do que perdeu, só que ela tá, é, como é que eu vou dizer, ela tá investindo muito no cliente, cara. É, não, isso é bom pra explicar também, porque eu tô vendo que as pessoas, por exemplo, falam assim, ah, porque vocês privilegiam a Microsoft no site, porque tem mais notícias dela do que a da Sony. Beleza, eu vou explicar dessa maneira que vocês entendam. Eu não, é, é, ah, até um menino tem um comentário muito maneiro, que depois eu vou ler na aula dos comentários, sobre isso. Gente, não é questão de privilegiar ou não, uma coisa, vocês têm razão. Então, como eu tenho Xbox, eu tenho mais propriedade de falar do Xbox do que da Sony, porque eu não tenho o console dela. Então eu posso falar mais dele, eu adoraria ter o da Sony, claro, só que eu não tenho dinheiro pra isso, infelizmente. Mas, a questão é a seguinte, também, nós não temos tanta notícia da Sony assim, pra jogar no ar, porque a Sony, a Sony não precisa correr atrás de nada. A Sony não precisa ficar de cinco, seis minutos lançando notícias sobre o console, o meu console é isso, elas vão melhorar aquilo, e ela tá na frente de tudo. A Sony não precisa correr atrás das merdas de feitos, porque não fez. Mas ela dá, tipo, uma acordada pra fazer a manutenção, né? É, ela tá vigiando, a hora que sai alguma coisa, ela vai lá e joga, mas ela não precisa ficar lançando tanta notícia. Por isso que a gente não encontra tanta coisa da Sony pra falar, simplesmente porque ela não precisa correr atrás, ela não fez nada de errado. A gente fez o Microsoft, que agora tá com uma tela pra corrigir. Por exemplo, essa agora da Microsoft, parece que a Crytek não vai produzir o Ryze 2. Cara, eu achei uma péssima notícia, um jogaço. Mas aí tá, Rafael, não é que o Ryze 2 não vai sair, é que a Crytek não vai produzir. Agora, Luciano, é isso que eu quero entender. Esta IP pertence a quem? É isso, essa é a dúvida. Essa é a dúvida principal. Por primeiro, ah, não, porque tem rumores de que a Microsoft que ia fazer esse jogo, e ela deu pra Crytek fazer pra produzir na CryEngine. Aí, por isso, a Crytek acha que a franquia é dela. Mas a franquia é da Microsoft. Outros falam que não, que a Crytek, que era dono da franquia, era dela e tal, e que a Microsoft tá pegando. Mas aí, então, não tá explicado ainda o que que tá acontecendo. A Crytek tá no fundo de poço, desgraçado também, vou te contar. Se a Microsoft pegar logo e comprar a Crytek, ficava tudo de família. Rapaz, a hora que anunciar, se anunciar, tomara que não, pelo amor de Deus. Se a Microsoft anunciar a falência e que vai entrar a venda, a Microsoft vai cair pra dentro. Você não tem dúvida disso. A Microsoft, a Sony, tudo vai acabar dentro. Luciano, mas ó, eu preferia isso, sabe por quê? Porque a Crytek tá indo pro lado de Street to Play. Já fez aquele joguinho, acho que é o Offense, né? É da Crytek e tal. É, que não vendeu nada. Com certeza. E aí, a gente fica com aquele medo, né? A empresa que faz AAA, tá saindo do eixo de AAA e fazendo Free to Play. Não que Free to Play não seja AAA, mas vemos e convivendo, né? Dá pra comparar o Crytek 3 com, pelo amor de Deus, esse Wall Face, né? Sei lá, cara, é intenso. O próximo jogo da Crytek é o Homefront 2. Eu não sei como que uma empresa que tá em tanto buraco tá conseguindo fazer jogo na nova geração. Como é que você explica isso? Vai entender. Quem consegue entender isso? Com certeza. Acho meio complicado, sei lá. Por exemplo, olha só, essa semana, por exemplo, da Microsoft, semana passada, de interessante, foi só isso. Que teve. Da Sony, foi simplesmente o que eu vou falar agora. A Sony sempre acreditou que a Microsoft ia lançar a versão do One, sem o Kinect. Conta a outra. Conta a outra, mas... Não, o Rafa, eu acredito que... Eu sou de Zafone. Sabe por quê? Primeiro, a Sony viu que o Kinect 1... Mas quando saiu, estourou e vendeu. É, mas foi uma bosta. Sabe quanto é que vale hoje? Se você levar na GameStop, ela vai te dar 4 dólares pelo Kinect 1. É, eu vi isso aí. E pelo Kinect do One, ela tá 40. Luciano, mas vamos aqui imaginar outro cenário. Eu acho que ela torcia pra quem não desse certo. Mas é que tá, cara. Sabe por que eu acho que a Microsoft sempre acreditou? Porque a Sony viu que a Sony já sabia do preço do Xbox One. Tanto que ela anunciou 399, e quando a Microsoft tava na cofreira dela, ela tava lá dançando. O mesmo cara falou, a gente tava dançando nos corredores. A gente sabia que o... É interessante esse sabido, é interessante por quê. Eu tenho o One, eu peguei o meu One essa semana, semana passada, quer dizer. Um ótimo negócio. E esse Kinect não serve pra porra nenhuma. Luciano, é porque é assim. É uma âncora de 100 dólares, essa merda. O meu ver, é o seguinte, é porque eles ainda não exploraram o aparelho. Vamos que, por exemplo, quando saiu o Nintendo Wii, a Emotion, aquele controle lá, de movimento. A Nintendo soube explorar aquilo, certo? Tanto que ela disparou na geração, foi a que vendeu mais consoles. Claro. E a Microsoft tivesse conseguido trilhar o mesmo caminho que a Nintendo nessa geração, que eu acho que é daí que é o que eu falei, né? A Sony torcia pra que não desse certo. Porque se tivesse dado certo, quer dizer, a Sony ia ter que correr atrás de algum periférico que desse pra fazer vazão. Você acha que nem a Sony, nem a Microsoft tem esses piões pra dizer essas coisas? Obviamente que eles viram que a Microsoft ia ter que correr atrás. Eles já tinham ideia do preço. E eles sabiam que esse preço era porque o Kinect tinha incluído. E que se eles quisessem correr atrás do PS4, eles tinham que tirar o Kinect. E é o que tá acontecendo. O Kinect é fanato. Você quer ver uma coisa? Ou seja, o Kinect do primeiro Xbox 360 era uma porcaria. Mas, porra, alguém pode negar que o Michael Jackson Experience, o Kinect esporte, era divertido pra caramba com o Kinect? Luciano, você quer ver uma utilidade boa pro Kinect? Assim, que se o Vassin ia ser legal, não tô dizendo que ia ser insubstituível. Mas que era legal, vamos aqui quem joga RPG. Todo mundo sabe que a maioria desses RPGs hoje você customiza, faz rosto, faz escambalto. Se o Kinect desce pra escanear teu rosto, e se eu jogar teu rosto... Não sei o porquê que não faz isso. Aqui, na moral, o Kinect do Xbox One faz isso. Escanear rosto. Tanto que você pode ver no Kinect Sport Rival. Ele escaneia seu rosto e deixa você perfeitamente igual dentro do jogo. Por que que só o Kinect Sport Rival faz isso? É isso que eu tô te dizendo. Se essas pequenas coisinhas fossem utilizadas nesses jogos, não que fosse... Isso faz muita diferença, cara. Você imagina que maneiro você no FIFA. Você escaneia seu rosto pra colocar no jogador, no Pro Evolution, no NBA. Porra! Aí justificava o valor do aparelho, né? Porra! Com certeza, mas ele hoje... O único que você tá fazendo aqui na minha frente é quando eu falar que ele tá gravando o clipe de algum jogo, ou quando ele me atrapalha pra eu trocar de canal aqui, porque ele fica na frente da televisão, então tá na frente do rádio da televisão. Fora aí! Mas Luciano, ó, no Xbox Fitness, eu fiquei impressionado. Ele tira seus batimentos cardíacos, ele tira a pressão, a sua pressão, e a potência musculada do movimento que você tá fazendo. Eu fiquei assim... Colado! Putz, que pariu! Que aparelho é esse? Não! Agora, Rafa, você que tem PS4, o que você pode dizer do console? Posso dizer, posso falar, sem compromisso nenhum aqui, a verdade realmente do que eu acho do aparelho? Rapaz, ó, você tem aparelho há quanto tempo? Eu tô com três meses pra aparelho. Você já mexeu em tudo que podia nele? Com certeza! Até abrir, eu já abri ele. Então tá, se você tem o console, fala sem compromisso. O que você já pode... Você recomenda o console, o console... Eu acho, eu quero que você me dê primeiro. Eu acho o Info um jogo mais bonito que eu já vi. Ele é tão bonito assim, pessoalmente, que eu só vi em vídeo. Cara, eu vou dizer assim, ó, ele é muito bonito, certo? Mas eu ainda acho que se você for olhar os pequenos detalhes, o Ryzen ainda é mais bonito do que ele. Eu não vi o Ryzen ainda. Pois é, eu ainda acho o Ryzen... Mas agora o problema do Info é porque ele é um jogo... É a grandiosidade do jogo, né? O Ryzen é aquela coisa mais direcionada, é uma coisa bem linear. Cara, diz que o Info é uma hora que você para de jogar, igual eu faço com GTA. Você para de jogar e fica olhando pro cenário, tá? Eu entendo, caralho! É, agora eu vou dizer uma coisa. Os prédios, os prédios, as texturas dos prédios não são tão bonitas assim, não. A rua, realmente, o reflexo do sol quando bate na árvore ainda é tarde. O Info não tem. É só aquela falta de capricho. Mas isso tem no Watch Dogs também. Ah, o Watch Dogs... é, com certeza. Isso tem, cara. Tem horas que a textura não aparece. Ou quando aparece, demora pra aparecer. Do Watch Dogs, eu tô com eles, então eu tô jogando agora. Outra coisa. São pequenos detalhes que pra muitas pessoas fazem diferença. Por exemplo, se você olhar o reflexo dos vidros que estão no prédio, você nunca se vê. O Edampista é vampiro. Ele não aparece na frente dos vidros nenhum. E a rua que tá no vidro não é igual a rua que tá atrás de você. Se você pisar numa poça d'água, ela nem se mexe. Se você der um tiro na água, então ela passa direto. É, com certeza. Eu achei... Não que eu li com essas coisas, porque eu tô achando muito divertido esse negócio de ficar hackeando os outros. Tem tanta conversa escrota que você pega no celular. Por que você que pariu? Ele tem muitas inovações, Luciano. O problema... O problema é o que eu falei. A Ubisoft veio com os dois pés, os peitos de todo mundo. Esse é o jogo... E errou, errou, errou o pé. Com certeza, porque assim... É porque a gente tá acostumado com o padrão GTA. Ele não é um jogo ruim. Cara, eu acho errado comparar o Watch Dogs com o GTA, sabia? Também acho. Acho errado. Agora, o Rato, o console PS4... Porque o Gilmar, teve uma época atrás aí, deu uma confusão de caralho que me sai. Porque o Gilmar veio que veio detonando o console e tal, falou... Eu tô só me preparando aqui. Entendeu? Falou que o console tinha isso, tinha aquilo, tal, tal. Mas eu falei... Aí eu falei com o Gilmar... Aí eu virei... Depois do feedback, eu virei com o Gilmar e falei assim... Gilmar, essa porra do bicho tava com lacre. Ele, que lacre? Que negócio é azul, não. Falei, caralho, Gilmar. Essa porra foi aberta. Você não sabia. O meu veio lacradinho. O do Gilmar não veio lacrado. Então, depois eu vim aqui e expliquei e tal, tal, pro povo. E o que o Gilmar falou e o que ele passou. Agora, o Rato, qual sua experiência com o PS4? Antes de eu falar qualquer coisa, eu vou dar primeiro uma explicação pro pessoal. Tipo assim, não vim dizer... Ah, ele está favorecendo, favorecendo. Olha, quem trabalha na indústria sabe. Os dois aparelhos, eles têm um preço muito parecido. Só que o hardware do PS4 é um pouco melhor do que o do Xbox One. Olha, gente. Não tem como se fazer mais do que em custo. Você tira de um canto. Pra você deixar uma coisa melhor em uma parte, você tem que tirar de outra. O aparelho, realmente, ele tem um hardware show de bola. Agora, a qualidade do equipamento é péssima. Eu vou começar aqui. Quem tem PS4 aí, pode testar. Pega o aparelho, pega o aparelho, pressione a parte da tampa de cima e da de baixo, onde ficam os botões de Power e Eject. Se você pressionar, você vai desligar o aparelho. O que eu quero dizer com isso? Os contatos dos botões foram muito mal feitos com o tempo ele oxida. Eu, com três meses de aparelho, já tenho problema de cuspir disco. Aí você fala, não, mas o PS4 tem um problema parecido. Só que ele não queima não. Ele cospe o disco fora. Cara, meu aparelho aqui é cuidado igual uma criança. Então, não tem nem que dizer que eu tratei ele mal. Eu tive que abrir o aparelho. Se você procurar no YouTube, você vai achar N pessoas que já tem esse mesmo problema do que eu. O contato, onde Ejecta o disco, cria uma crosta de serrugem e fica fazendo o contato o tempo todo. Ele fecha um circuito, que a gente chama, e fica conseguindo o disco. Um aparelho, que aqui no Brasil, não tem... Ó, não adianta eu me dizer que você comprou em loja de A, B, C, D, que me dá garantia de três anos. Amigo, não tem quem dê manutenção nesses aparelhos ainda. A própria Sony, ela pega o seu aparelhinho que está com defeito, ela substitui por outro e manda lá para além de produção, cabal, sei onde seja, para dar manutenção. Não venham me dizer que tem manutenção aqui no Brasil, porque eu comprei, onde eu comprei, o cara é... O dono lá da loja, ele é técnico, ele mesmo falou, Rafael, não tem manutenção ainda para esse aparelho. Quem disser que tem, está iludido, não tem. É isso. Dito isso, o aparelho é formidável, é muito poderoso. Ah, outro problema. Eu posso estar enganado, mas eu acho que o problema que o Xbox 360 passou, o PS4 está muito propício a passar, o aparelho esquenta demais. Eu não sei se, por exemplo, com um ano de uso, ele não venha começar a dar problema, porque tem desgaste das peças por causa do aquecimento. Eu estou falando isso aqui, gente, eu não estou falando, como o Luciano falou, eu tenho dois. Então, eu não ia querer que meu aparelho queimasse. Dá para me dizer que o One é melhor, tanto que eu jogo metade no One e jogo metade no PS4. O que eu estou dizendo para vocês é que eu sou muito chateado com a Sony, porque o que ela está fazendo com a gente brasileiro aqui, que não venha me dizer que os custos de impostos, efeito cacata, nada justifica, cara. O Nintendo Wii está aí, o preço dele é muito mais barato, e é o mesmo processo que o Wii U, o mesmo processo que o PS4. E não custa 3 mil. Então, você comprar um aparelho aqui no Brasil, a não ser que você queira, já saiba que quando queimar, você não vai ter tanta saída. A minha única resenha sobre isso é o seguinte, o PS4 é um aparelho muito bom, mas na qualidade, dessa vez a Sony não é padrão Sony. Deixou a desejar. A qualidade do hardware é ótimo, o problema é a carcaça dele. É, carcaça e periférico, que tem dentro. Caralho, eu nem imaginava isso aí. O botão oxido, você tem que abrir e limpar, é isso? Raspar o contato. Você raspa o contato, ou com uma chave de fenda, ou com... Enfim, qualquer objeto que você possa fazer uma fricção, para poder raspar. E outra, depois que você faz isso, provavelmente, ou talvez, não consiga mais injetar pelo botão. E outra, viu galera? Nunca usei o eject do botão, sempre usei o eject do controle. Então, você apertou tanto que colocou o botão para dentro. Nunca usei o eject do botão, do aparelho. Sempre usei no controle para injetar o disco. Cara, eu nem sonhava com essa. E não me venho dizer, quem tem PS4 sabe, o HDMI que vem no aparelho é um HDMI vagabundo, que nem é banhado a ouro. Todo mundo sabe, o HD banhado a ouro tem a transmissão melhor de dados. Aqui, se você instalar o HD externo no Xbox One, O HD externo é infinitamente superior ao que vem no One também. Você quer dizer uma coisa? Em uma fase de Ryze, o jogo instalado no HD externo, olha só. O jogo instalado no HD externo, simplesmente, o jogo, a fase do Ryze carregou 17 segundos mais rápido que no HD interno. Caralho, tem noção de Ryze. 17 segundos é muita coisa. Muita coisa mesmo. Rapaz, é muita coisa, cara. O PS4 ainda não tem não, né? Eu nem fui atrás, ele não dá suporte no HD externo, não é isso? Ou dá? Como assim? O PS4 também não dá suporte no HD externo, não é ainda? Cara, não sei. Se não dá, por enquanto, com certeza vai ter. É o que eu sempre falo. Quando uma lançar, pode esperar que dois meses depois a outra empresa lança. Vamos esperar a ver. Cara, eu... Eu... Eu queria realmente poder falar mais do PS4. Eu até... Cara, ele é um bom para ele. Ele é um bom para ele. Só aquilo que eu te falei. Eu senti assim, quem pega, quem teve... Eu tive o PS3, tive o FET, tive aqueles... Eu tive todos os modelos do PS3. A gente sente que a qualidade, até o material da carcaça, a gente sente que ele é mais fino. A gente pega nele com aquele medo de quebrar, entendeu? Diferente do WAN que a gente pega. O WAN, em relação a essa parte específico, fala em qualidade de material. Ele está melhor do que o PS4. Porque a gente pega nele, a gente sente que é uma parte robusta. Luciano, quando tu pegou ele aí, tu viu o peso dele, não viu? Aham. Tu... Tu... Quando tu pegou nele, tu sentiu que é alguma coisa folgada, alguma coisa... Sentiu alguma coisa assim no WAN? Não. Segura eu peguei nesse... Cara, o que me assusta no WAN é o fato dele... Não, segura. ...dele não fazer um barulho. Ele não dá um medo. Com certeza. Às vezes eu estou jogando aqui... Como eu te falei, eu fui igual criança dos meus dois filhos, é o que o senhor chama. Eu tenho quatro. Eu tenho dois filhos de carne e osso e dois filhos de videogame. Aí, às vezes o WAN aqui está funcionando, cara. Eu estou com os dois ligados aqui e, de repente, o PS4 começa a fazer barulho. E, praticamente, o Xbox não faz barulho. Eu tenho que chegar perto para ver se está tudo direitinho lá no WAN. Galera que está ouvindo que tem PS4, me confirma aí se vocês já tiveram esses problemas, se vocês concordam, discordam. Eu quero saber a opinião de vocês, porque eu não tenho PS4, eu não posso falar. Eu estou perguntando ao Rafael, porque ele tem, ele já jogou, ele joga, ele joga direto, ele tem. E eu quero que vocês me podiam ver. Por exemplo, você teve um vídeo do Charles também, que mostrou lá, um barulhão. O meu está desfeito agora. Estava jogando o All-Termin, como de repente, parecia uma turbina de avião que... É, eu quero a galera que tem PS4 aí, entra aqui e fala. E vem para cá contar o que vocês acham, se ele está certo, se ele está errado, se ele deu azar, se ele está entre aquela margem de 0,2% do console. Isso é só de uma coisa... Você sabe que tem esse risco, né, Rafael? Você está dentro daquela margem de 0,2% do console, né? Não, sei com certeza. Eu falei mais em relação à garantia, porque... Não, garantia é a garantia que no Brasil não se tem. Isso aí, isso para mim é um... Isso para mim é um diferencial, sabe? De eu querer pegar o One além da galera, sabe? Que foi isso, de não ter garantia. Isso me assusta ter garantia aqui. Cara, eu já vi relatos de amigos meus que tiveram problema com o One. Mandou o aparelho, com 15 dias eles mandaram um novo, cara. É, não. Aquele problema do... Que tinha no coisa. Se você mandasse o seu console para lá, você mandava e ainda ganhava um jogo depois. Eu só acho, eu só acho que é uma pena que a Sony Brasil esteja fazendo isso com os brasileiros, porque eu acho que a linha de maioria, vamos lá, porque nós já vimos a época do PS1, e eu tive o PS1, eu tenho o... Cara, eu tive o PS1, PS2, PSP, PS3, ou melhor, eu tive o PS1, não tenho mais. Tive o PS2, ainda tenho. Tive o PSP, eu tenho ele aqui, mas está parado, não sei o que eu vou fazer, será que eu estou pra ele? Meu PS3 parou com luz amarela, e o PS4 ainda não tenho, mas talvez, mais pra frente, um dia, quem sabe. Mas, cara, é sacanagem a Sony Brasil fazer isso, porque a galera do Brasil é apaixonada pela Sony. Entendeu? O Brasil, o Brasil, realmente, como a Sony diz, o Brasil vive o estado do Play. Porque sempre foi assim, né, o Rafael? O que você vai fazer? Ah, vou jogar um Playstation, mesmo que não fosse Playstation. E na época das locadoras do céu, né? A gente ia... E eram aquelas 10 máquinas de Playstation. É, só por isso que viraram. Então, eu acho que é sacanagem que a Sony está fazendo aqui. Ela não está vendo que a galera aqui é apaixonada pelo console dela. Ela tem fãs apaixonadas aqui, como o meu amigo Jeff Eisen, como o Alex do PSGDR, como o Fudinho. Entendeu? Como a galera que comenta, entendeu? Ela tem gente apaixonada por ela. Então, gente, quando eu falo essas coisas aqui, eu não estou querendo puxar sardinha Microsoft, não. Se a gente fala... Você tem que ver uma coisa. Se a gente fala... Se a gente fala de alguma coisa, ou de algum... Ou de gente que tenta... Nem criticar. Se a gente fala de certa coisa, é porque a gente sabe que a empresa tem condição de fazer mais. Fazer melhor. Porque se a gente achasse que a Sony está fazendo sacanagem e não ficou melhorar, ninguém falava. Eu não falava nada. Só eles falavam, quer saber? Larga pra lá. Não é não se a gente critica. Se a gente mostra o que a gente acha que está errado, o que pode ser melhorado e tal, a gente vai falar, por exemplo, um tempo atrás, Rafa, não sei se você sabe, ou se você acompanhou isso, que apareceu o registro de um novo console, do PS4, de dois consoles. Não, não sei. Eu postei lá. Apareceu o registro de dois... de um PS4 e um PS3. Foi registrado e não lembro qual foi o país. Então, pode ser que a Sony já viu isso, olhando os contatos, esse problema do console e vai dar uma garibada no console. Ótimo isso. Luciano, sabe uma coisa engraçada que eu vi quando eu abri o meu PS4 aqui? O meu PS4, ele é mexicano, tá? Quando eu... Essa história dos 4 mil, que eu não sei se foi você que levantou, que ele estava colocando 4 mil aqui de proposta, o pessoal comprar de fora, enfim... O meu manual, o meu manual, do PS4 mexicano, olha só, isso é... Ninguém falou, comentou isso, mas isso é engraçado. Ele vem em espanhol, e sabe em que outra língua ele vem? Hum. Português do Brasil. Ó. Por que será, hein? Interessante. Muito interessante. Hum. Gente, vamos seguir, porque... Agora nós vamos entrar na Nintendo. Então, galera, antes da Nintendo, já digo. Galera do PS4, venham aqui, deixem suas opiniões aí, falem de surpresa do console, se tiveram algum problema, se não tiveram, se está perfeito até agora, né, Ludo? Joga sua opinião aí pra gente ler. Lembrando que aqui eu e o Luciano vivemos desde a época do PS1. Meu porra, e bota... Bota jogar nisso. Eu vendi o meu primeiro PS2 com 330 jogos. Só. Caralho. Vamos lá. A Nintendo, o Itagaki, falou o seguinte, as coisas estão ficando interessantes pra Nintendo. Eu concordo com ele, cara. É só lançar o jogo. É só lançar o jogo. Não, o Itagaki... O Itagaki... Eu ia falar disso. Eu fico mais bolado, sabe por quê? Primeiro, o jogo dele agora é exclusivo. Pro... Pro One. O jogo dele agora é totalmente exclusivo pro One. Pro One. Puta que pariu. Ai! Pro Wii U. Não entendo. O Wii U. Tão doido. O jogo dele agora é exclusivo pro Wii U. Simplesmente... Simplesmente... Eu fiquei bolado. Sabe por que eu fiquei mais bolado? Ah! Não tem problema. Não, essa dificuldade é normal. Não, realmente essa dificuldade é normal. Agora... Sinceramente, gente... Esse jogo do Itagaki... Eu tô bolado dele tá saindo do... De ele tá saindo no Wii U. Por quê? Caralho... É o Devil's Third... Cara, um extremo violento, cara. Mas é muito... É muito violento. Sim, eu já respeito pra caralho Itagaki. Itagaki criou um dos jogos que eu mais amo. Eu não preciso dizer qual é, ô, Rafael. Não, né? Não, não. Mas a galera que não sabe é o Cartovani, hein? Entendeu? Então, pra mim, esse cara tem respeito eterno. Esse jogo do Itagaki. E ele falou o seguinte... Eu, pessoalmente, acho que o futuro vai ser decidido pelos próprios jogadores. Pelos próprios jogadores. Muitas pessoas podem ter ficado surpreendidas por um jogo tão violento ser lançado na plataforma da Nintendo. Rafael, até ele surpreendeu. Mas, no sendo engraçado, é que assim, ó... A Nintendo tem um jogo pra você... Enquanto joga... Não sei se você me entende. Enquanto joga, você ocupa a sua mão com outra coisa. É. Que é o Bayonetta 2. E tem um jogo altamente violente. Cara, é muito interessante. Não, o Bayonetta vai ficar tão maneiro que... Pois é, o Bayonetta 2 vai vir com o Bayonetta 1 incluído. Achei muito, muito legal. E ela vai ter a porrada de roupa da Nintendo. A roupa da Princess Peach, do Zelda. Eu vi. Eu vi. Tinha até um capacete. Eu tava vendo. Não, o Zaranth vai ter. Vai ser muito show isso, cara. Aí, ele, ó... Nós podemos dizer, de certa forma, de certa perspectiva, que as coisas estão ficando interessantes pra Nintendo. Ao tomar esse tipo de escolha. Ele falou que... Da mesma forma que a partir de um game falou de forma elogiosa da parte dele com a Nintendo, Itaga, que você me falou. 10% do jogo foi abrilhantado pelas cooperações da Nintendo. Infelizmente, fui capaz de encontrar a Nintendo como parteira. Eles apoiaram muito minha visão. E quando vi o nível de compromisso que trouxeram pro projeto, soube que queria continuar com ele. Olha só. Agora, como sou certo que perceberam, o Japão é um país pequeno em termos de território. Mas continua com uma enorme concentração cultural no interior. E acho que a Nintendo é uma das culturas. Que oportunidade de aprender sobre essa cultura ao longo dos anos, trabalhei com ele. E detalhe, gente. O Itaga, você viu. Ele viu o apoio que não teve em outros lugares na Nintendo. Ele não está ligando pelo fato de... Ah, o Yu é o console menos vendido. Está com 100 milhões de poucos consoles vendidos só. Não interessa isso pra ele. Ele está trabalhando com a Nintendo porque ele viu ali um apoio que ele não teve em outro lugar. A diferença é essa. Não tem muito mistério não. É só a Nintendo pegar, lançar as franquias dela, chamar umas duas, três, quatro, touchpire ali. Vamos lançar alguma coisa aqui, inclusive, pro Yu. Ou então vamos... Pega aqui o Metroid. Desenvolve o Metroid aqui. Pra nossa base de fãs aqui. Faz um projeto aí. Mostra aqui pra gente. Aí se aprovar. Cara, é só isso. É só pegar as franquias dela. Lançar jogo aí a roubo. Que vai vender a parede. Porque tem gente que é alucinado. Eu, por exemplo, eu peguei o meu Super Nintendo. Há... É a mesma coisa que eu tenho que fazer. É a mesma coisa que eu tenho que fazer. Exatamente. Exatamente. Desculpa. Desculpa porque eu não dei atenção que vocês mereciam. E vamos trabalhar a partir da... A partir de agora, vamos virar a parede. Vamos trabalhar direito. Tá bom. É o que eu tenho que fazer. Tanto que eu... Daqui pro final do ano, eu pego nenhum pra mim. Entendeu? Eu falei... Cara, por exemplo, o Mario Kart... Já vendeu 2 milhões de copos em um mês. Pra um console... Pra um... Pra uma base instalada de 6 milhões. É um terço do jogador que já compraram. Caralho. Eu vou te dizer. É como eu tô te falando. É só lançar jogo. Jogo bom. Cara, na moral... Eu só tô vendo elogiar esse Mario. Cara, eu não vi ninguém criticar. Ninguém criticar esse Mario Kart. Luciano... Eu acho que não tem como também. Por exemplo, eles criaram agora uma maneira... De você ufar o seu vídeo direto pro YouTube. Aquele olhar da morte do Luigi. Tipo, famosíssimo. Do mundo todo. E eu já vi tanto clipe engraçado do Mario Kart. Mas tanto clipe engraçado do Mario Kart. E o multiplayer online dele. Tão dizendo que roda suave. Sem nenhum probleminha de lag. Nada. Diz que é uma maravilha. O Mystery X tá jogando. Ele tá apaixonado. Ele tá jogando FIFA também no Wii U. Tá jogando... Entendeu? Então é aquele negócio. É um console que tem o seu potencial. Só que o problema é que a Nintendo acha que ela não precisa de ninguém. E ela tá errada. Nesse ponto. Com certeza. Mas é o que você falou, né? O que a Nintendo tem que fazer é isso aí. Pegar, chama essas pares aqui, ó. Vamos esquecer pra trás e vamos trabalhar aqui pra frente. Exatamente. É simples assim, hein? Ó, o Iwata foi reeleito pro presidente da Nintendo. 80%, né? Não, e teve gente que surpreendeu. Gente, na moral. Se fosse antes da E3, eu até surpreendi. Mas depois, não. Cara, o Red e o Iwata deram um show na E3. Vamos falar a verdade? A E3 foi toda da Nintendo. Eu lembro que antes da E3, o Nego falando... Ah, porque a Nintendo não vai fazer conferência. Ih, tá fudido, tá acabando. Será o quê? Cara, a Nintendo ficou no ar 24 horas na E3. Mesmo se ela não tivesse com o áudio ligado ou o vídeo ligado, o Nego tava falando dela. E ela levantou uma polêmica, viu, Luciano? Será que realmente é necessário ter uma conferência lá? Cara, a Microsoft já assenta o mesmo nisso. Deixou a dúvida um pouco da orelha. Cara, ninguém... Ninguém... Nós vimos muita coisa boa na E3 lá. Nós vimos o Shaman Shark. Nós vimos o Forza, o Forza Horizon. Nós vimos o Batman. Nossa, o Batman. Nós vimos o GTA 5. Cara, mas não adianta. Ninguém comentou essas coisas tanto como aquele vídeo do Red contra o Atos se porrando. E o Mega Man no Smash? O Mega Man no Super Smash Bros. O narrador foi uma loucura. O público foi uma loucura. Até o que aconteceu? Quando deu aquele especial, escorreu uma lágrima aqui. Porra, não, cara. Detalhe, quando o Red foi entregar o prêmio pro cara lá do Super Smash Bros. Ele virou... Posso falar uma coisa? Ele chegou o quê? Ele chegou pro Red. Ele chegou pro Red e eu quero batalhar contra você. Aí o Red falou assim, ó... Eu não jogo muito bem esse jogo. Não, mas eu vou treinar e ano que vem eu vou chutar a sua bunda. Eu falei, escuta aquilo ali. Galera, foi uma loucura. Quer dizer, a Nintendo, além de ter se mantido há 24 horas durante a E3, ela foi extremamente carismática com todo mundo. Tem uma foto que eu comentei sobre ela no feedback, ou até no podcast sobre a E3, do Miyamoto com duas crianças jogando. Não sei se você chegou a ver essa foto. Eu vi, eu vi. Cara, se você olhar a cara das crianças, a cara do Miyamoto, o sorriso é o mesmo. É um negócio impressionante aquilo. O cara viveu muito, muito grande. Cara, e na moral, por exemplo, você pode chegar... O cara da Microsoft... Quero ver quem da Microsoft pode chegar e falar assim... E olha lá, eu joguei uma partida com o Phil Spenso, ou com sei lá o quê. O cara da Sony, e eu joguei uma partida com o Seth King, com o... Com aquele gordinho lá que o Mario adora, o Adam Boyce, uma galeta... Cara, enquanto isso, os caras podem chegar e dizer, ó... Eu conversei cara a cara com o Red, eu joguei com o Miyamoto... Porra! A diferença foi que a Nintendo pode não ter feito aquela palestra... Que foi aquela conferência... Mas cara, eles estiveram durante a E3 inteira no meio da galera... O Iwata só não esteve lá porque estava operado... Ele está em ciência médica... Foi justamente, Luciano, o que eu estava lendo num site americano... Que é The Edge, sei lá como é o nome... Que eles estavam vendo que realmente não é tão necessário... Fazer uma apresentação presencial lá... Como a Microsoft e a Sony fizeram, exatamente... É só você interagir com o seu público... Que são os jogadores e a galera que joga... E cara, na moral, teve um jogo... Sabe aquele jogo do Miyamoto, aquele negócio de robô? Sim, sim... Você viu um vídeo que o Red... O Redinator... Ele botou aquele óculos escuro dele... Lutando com um cara que estava com... Estava tudo xingido... Dentro de uma casa papelão, igual um robô... Esse eu perdi... Eu não vi esse vídeo... Que bicho... Mas você morre de rir com aquilo... O Red... Tem um personagem agora... O Redinator... Ele vai e colocou aquele óculos escuro... Assim, igual o exterminador... Cara... E o... E tinha um cara dentro de uma... Dentro de uma roupa de robô... Feito de papelão... E o cara... E o cara se movendo como um robô... E o Miyamoto pedindo... Estava controlando o cara... Para brigar com o Red... Luciano... Eu vi... Eu vi, mas foi pouquíssimo... O Star Fox está prometido que o próximo ano... O Star Fox é... Provavelmente... Ele falou que deve terminar em 2015... O lançamento eu não sei... Mas é... Cara... É o Miyamoto que está fazendo... Eu não... Estou tranquilo... Quando eu me lembro do Star Fox... Eu não digo nem o do Nintendo 64... O Super Nintendo que foi o primeiro... É... Nossa... Para mim o que marcou foi o Super Nintendo... A primeira vez que a gente tinha aquela imagem meio que 3D... Parece que era torcinha... Como é que é? Aham... Legal... Mas era... Era muito show... Era muito... Não... Cara... Aqui... Eu lembro... A surpresa que a gente... Que a gente teve quando jogou aquilo, cara... Não é... Cara... Eu sei, né... Primeiro porque a gente só tinha acostumado a ver... Jogo... Jogo... Jogos em plataforma, né... 2D... Tinha aquele jogo do Top Gun... Mas não era aquelas coisas, assim... Aí chegou o Star Fox meio ali... Uma coisa meio 3D, assim... É... Mas teve outro jogo também que surpreendeu na época... Que interessante... Que quase ninguém lembra... Que era o Stunt Race FX... Eu não me lembro dele... Tô falando... Cara... O Stunt Race FX... Pra mim... Eu lembro... Eu lembro... Eu lembro dele... Eu lembro dele, assim... De ficar bolado... Por quê? Você quer ver? Pelo nome você não lembra... Se eu te falar como é que é o jogo... Você vai lembrar... Era um jogo de carro... E os carros tinham olhinho... Os carros tinham olho... Não sei... Não tô me lembrado... Desculpa... Eu era tão bitolado... Eu era tão bitolado... O Rock... Ele foi o primeiro... Ele foi o primeiro... E que veio com o chip Super FX... O chip Super FX... Entendeu? O... E cara... Aquilo ali também... Ele era no estilo do... Ele era no estilo do... Safoga... Te mandei mais... A capa do jogo... Você veio... Cara... O Stunt Race FX... Ele era extremamente... Escandalosamente divertido... Cadê o F-Zero? Cadê o F-Zero? Eu não entendo... Exatamente... Cadê o F-Zero? Pelo amor de Deus... Olha a imagem aí que você vai ver... O Stunt Race... Eu me lembro do pessoal... Que é na locada nesse jogo... Nossa... Eu joguei muito jogo, cara... Eu joguei muito... Mas muito jogo... Meu escandaloso... E aí que digo... Olha quanta franquia a Nintendo tem... Por que ela continua ignorando... Trazer de volta... Essas coisas... Eu não entendo, cara... A Nintendo hoje... Ela precisa de toda ajuda possível... É impossível... Eu acho que foi feita uma pesquisa... Semana passada... Sobre o Metroid... De... 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 Se as pessoas queriam... O novo Metroid... Deu mais ou menos ali... Pelo que eu vi ali... Um milhão e alguma coisa... Né... As pessoas queriam... Que iriam comprar... Se ele fosse feito... Então... Seria no mínimo... Um milhão de copias vendidas... Olha só... Puxa... Não entra no mercado dessas coisas... Não... Deixa quieto... Gente... Vamos lá... Vamos seguir... Vamos seguir agora... Para... Para as questões diversas... Também só tem duas... Primeiro... O trailer de pé 2015... Essa... Eu faço questão de falar... Exatamente... Vamos lá... A gente... A... 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 A Konami... Fez a besteira de pular a E3... Ela não pulou a E3... Ah... Ela pulou... Não... Não pulou... Ela apresentou o pé... Para pessoas em lugares fechados... Não apresentou nada... Nada... Além de um teaser... Dizendo que ia ter um vídeo de jogabilidade... No dia 25... Eu acho que ela está segurando... Para... Para conseguir a E3... Mas está fazendo errado... Eu vou dizer porquê... Beleza... Segurou... Dia 25... Então a ideia... Eu acordei... Eu acordei cedo... E fiquei vigiando... Aquela porra da E3... E nada... Eu teria que chegar... Aí... Conversando com... Com... Galera do... Galera do ProEvoluce... Dos sites... Ou... Internacionais... Nacionais... E tal... E nego esperando... Esperando... E nada... A Konami... Lançou umas imagens... Lançou umas imagens... Bonitas até... Você vê... Joga o... O estádio... Só não era bonito... O... Do Tébis... Do Tébis... Feio pra caralho... Mas as imagens... Bonitas... Mostrando o jogo... Tal... Tal... A gente... Aí de repente... A Konami... Vai lança o... Meu amigo... Na moral... A Konami... Eu... 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 Tenho o maior respeito de vocês... Mas... Que merda... Que você fez... Que merda... Que você fez... Merda com... É maiúsculo... Ela lançou um vídeo... De 38 segundos... Caralho... Sem mostrar... Porra nenhuma... Do jogo... Se você... Você... É... Se você... Mostrou... Algum... Umas... Cutscens... Tal... E botou assim... Esperem por mais... Dia 3 de julho... Bicho... A porrada... Foi tão feia... Desagradou tanto... Tanto... Ela tirou esse vídeo do ar... A Konami... Tá só dando um tiro no pé... Né... Se você... Não dando... Cara... Como é que ela faz isso... Primeiro... Esse teaser... Que ela lançou... Ela podia ter lançado... Na E3... Porque não mostrou nada... Você vai ter lançado... Aquele teaser... Na E3... E dito... Assim... Ah... Dia 3 de julho... Beleza... Mas cara... Ela fez a gente esperar... Para não mostrar nada... Aí... Aí ela foi... Aí eu fui ver o trailer... E ela tirou o trailer do ar... Eu juro... Eu nunca vi isso acontecer... Com outra empresa... Nunca vi... Eu tô sentindo ela... Eu tô sentindo a Konami... Meio perdida... Em relação a... Não... Mas não... Não tá perdida não... Rafa... Sabe o que é o problema? A Konami... A EA tem uma coisa... Que é... Falta muito a Konami... Que chama-se... Marketing... A EA tem uma equipe de marketing... Que é uma galera que faz trailer... Foda... Você vê que já foram lançados... Dois vídeos do... 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 O último agora... É o que mostrou os personagens... Os personagens... Cara... Os jogadores... Mostrou o campo... O campo... Como é que... Como é que vai ser... Todo encharcado... Mostrou detalhes... Que o campo vai... Que o campo vai se deteriorar... De acordo com o que o jogador vai com... Como vai passando a partida... E mostrou detalhes... Mostrou o rosto... Cabelo... Mexendo... Tudo... A Konami... Já destrinchou o FIFA pra gente... Em trailer... Pronto... Ela já ganhou... Eu não precisava... Mas já ganhou pontos... Escandalosos com isso... Aí a Konami vai... E me lança uma porra de um vídeo... De 38 segundos... Que não mostra nada do jogo... Dizendo que seria gameplay... E não foi... A galera que estava com um pé atrás... Agora está com três... Será que ela... Criaram até um... Para botar mais um para trás... Será que ela tem alguma coisa... Pronto... Já assim... Segundo... Segundo o site... Segundo o Rob Ron... Lá também... Que é... Manager da Europa... Segundo o... Cara... O André Bronzoni... Eu tento falar com ele... Mas ele não responde... Eu não entendo... A Konami do Brasil tem esse problema... O... O... E segundo... O... O André Bronzoni... Que agora é... PES Manager... Eles tem muita coisa pronta... O... Por exemplo... Semana agora... De quarta-feira... Eu acho... Ele vai jogar... Acho que amanhã... Depois da manhã... Ele já vai jogar... O... Praticamente a versão final... Do PS 15... O código final... Do PS 15... Com 90% do jogo pronto... Então... Ele já tem coisa pronta... Mas não... O que que... Ele... Ele tem que entender... A Konami tem que entender o seguinte... Se eles não mostrarem a que vem... Eles vão perder... A Konami... A Konami não tem que pensar... Em... 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 Em bater o FIFA agora... Eu tenho que fazer o dela... O trabalho dela... Cara... Pra mim a Konami... Pra mim o Pro Evolution... Que está no lançamento... Que está... Pelo fato dela querer... Dela querer fazer o jogo... Para bater o FIFA... Já errou por aí... Eu não entendo Luciano... Como é que a Konami... A Konami conseguiu... Porque... Ela dominava no PS 2... Eu não sei como foi que ela conseguiu... Deixar... A concorrência... É... Chegar junto... É simples... Parou de evoluir... Só isso... Ela achou que o nome era suficiente... E não é... O problema... O problema da Konami é o seguinte... O... Eu não entendo... O Pro Evolution 2014... Quando ele foi lançado... Ele era um... Ele era um jogo incompleto... Foi lançado a 40% completo... Realmente... Foi uma bomba... Que a gente esperava os outros... Eu adoro... Eu tenho desde o primeiro dia... Eu venho acompanhando... A evolução do Pro Evolution... Eu já tenho mais de 310 horas... De Pro Evolution... Eu joguei pra caralho... É com certeza... Mais do que é um Skyrim... 310 horas de Pro Evolution... Eu tenho... Eu vi... Eu tive assim... Caralho... Você não me superou até o Skyrim... Não... Eu vi a evolução do Pro Evolution... Dos Datapacks... Com o Datapack 7... O Pro Evolution ficou ótimo... Você não encobre mais o goleiro toda hora... Como era... Os zagueiros não ficam mais de babaca... Você não faz gol toda hora... E será ok... E o goleiro está indo na bola... Só precisa de mais movimento... Mas fora isso... A física... A física ainda está na cintura... Dos jogadores... Cara... A física do Pro Evolution está ótima agora... Por exemplo... Se eu puder descobrir agora... Que o... O movimento que eu mais gostava... No Pro Evolution está lá... E eu não sabia... Em 2003... Eu adorava dar as canetas no cara... Aí... Eu achei que não... Tinha sido cortado no pé do 24... Está lá... E eu não sabia... Brincadeira... Quer dizer... Então... O Pro Evolution está no caminho certo agora... Quem não está no caminho certo... É a economy... Deixa eu lhe perguntar uma coisa... Luciano... É... As vendas do Castlevania... Logos da Shadow 2... Foram boas ou foram ruins? Certo... Cara... Eu estou preocupadíssimo... Com as... Com as desenvolvedoras japonesas... A economy está... Rapaz... O... O... O problema foi que... O problema do Castlevania... Foi que... Foi feita a moda cacete... Cara... Primeiro... Quando você tem um jogo... Que a... Os próprios... Que a galera que fez o jogo... Que trabalhou no jogo... Vai à internet... Vai dizer... Olha... Esse jogo vai ser uma bosta... Porque é obrigado a gente a fazer isso... Muito rápido... Você sabe que o negócio vai ser ruim... É... Ô Luciano... O que eu fico preocupado... É porque... É... Mais e mais... A gente escuta... Que as... As desenvolvedoras japonesas... Que eu... Idolatei no passado... Eu acho que você também... Que a gente que jogou... PS1... PS3... PS3... Sabe do que a gente está falando... Cara... A Square está caindo... Tipo assim... O que era a Square antes... De que é hoje... Hoje... O que era... Praticamente... Hoje não é nada... Hoje vive... Para mim... O único jogo bom dela... Último em mente... Foi a Square... A N... Foi o Tomb Raider... Foi a N... Com a Aide... A Capcom... A quadra falência... A Konami aí... Apanhando até no... Assim... Não conseguindo... É... É... Uma... Aparecer tanto... Nem no futebol... Que era... Desde o Super Nintendo... Dominava... Cara... Eu fico muito triste... Porque... Estou vendo mais e mais... As empresas de desenvolvimento japonês... Caindo... Assim... Caindo de produção... Caindo de status... É... É triste... É... É uma boa... Mas... Que negócio... É uma... É interessante... O que a Konami vai fazer... Eu... Eu... Eu continuo... Eu não vou dar um voto de confiança... Porque eu acho que ele sabe onde eles erraram... E... O que eles tem que pensar agora... Não é ganhar do futebol... É simplesmente... Fazer um... Não... Eles tem que fazer o seguinte... Nós temos que fazer um futebol divertido... Porque não faz... Daqui uma na época do PS3... Porque não volta... A raiz aí... Só... Só... Só ia na locadora... Eu jogava em casa... Só era PS... Era só o Ineleven... Era PS não... Era o Ineleven só... É... Realmente... Era Ineleven... Naquela... Na época do PS2 Pro Evolution era uma bosta... Bom era o Ineleven... Sempre foi assim... O Ineleven era bom... O PS era uma porcaria... E no serenidade... Eu lembro da época do Ineleven... Quando era tudo em japonês... No PS1... Que você disse... E você mesmo... Rapaz... Se eu te... Colocar no jogador... Se eu baixei aqui... Você vai tomar um suco... Eu tô jogando aqui... Um patch... Que colocou a Copa do Mundo... No... No Ineleven do PS1... É incrível... O cara colocou os estares da Copa... Na porra do PS1... Os uniformes estão exatamente iguais... O cara filmou com o Fred... Do PS1... Até o bigodão do Fred tá lá... Peraí... Conseguiu fazer um gol com o Fred? É... Então... Então... É... Então não tá tão fiel não... Não... Foi um só também... Depois eu não fiz mais... Não... Mas o que eu fiquei bolado... Foi na hora da comemoração... O cara chegou aqui... Chegou aqui o bonequinho na tela... Até o bigodão do Fred tá lá... Olha como é que a galera... Tem... Tem carinho pelas versões anteriores... Do... Do... Pro Evolution... Do Ineleven... Então Conor... Pelo amor de Deus... Vamos fazer o negócio direito... Vocês sabem o que tem que fazer... Faz... Para com esse negócio... De achar que vocês tem que bater o fico... A primeira coisa que vocês tem que fazer... Não é bater o fico... É fazer a galera... Que iria voltar a comprar o jogo de vocês... Não sei se... Pronto... Vamos esperar... Pra ver o que vocês vão... Vocês vão mostrar pra nós... Dia 3 de julho... E o último... Mas não muito importante... Mas não... Mas não pouco importante... Melhor dizendo... E o Suzuki revelou... O seu interesse em Shenmue 3... Não cara... Não me fala... Que eu caio aqui da cadeira... Cara... Não revela o interesse em Shenmue 3... Faz o Shenmue 3... Pelo amor de Deus... Ai ai... Eu podia ser quem fosse... Se fosse Nintendo... Microsoft... Se fosse alguém com praça... É se os direitos saem e lançassem... Olha... Eu não vou falar... Eu não vou falar... Gente o que é... Mas eu tenho... Eu não vou falar... Porque vão dizer... Mas eu vou deixar no ar... Cara... Eu tenho uma... Eu acho... Eu fiquei sabendo de uma coisa aí... Que... Sobre o Shenmue 3... Se se confirmar... Na Game School... Na sua Game Show velho... Você vai ver só... O que vai acontecer com o Shenmue 3... Se se confirmar... O que eu tô achando... Eu também... Eu sei o que é... É... Aquilo... Se se confirmar... Meu amigo... Aí é só ir pra lá... Olha... Gente... A verdade é o seguinte... Shenmue 3 é praticamente uma... Hoje em dia não é mais um sonho... Vai ser uma realidade... E só foi esperando... Quem põe o dinheiro na conta... Pra poder fazer... Cara... Todo mundo quer... Todo mundo quer o jogo... Se você colocasse a porra no Kickstarter... Financie em dois minutos... Você não tem dúvida... Entendeu... Se o problema for dinheiro... Já não tem Kickstarter... Mas o Yusuzuki já disse... O que eu penso é o seguinte... O Rafa... Vai ser um quadro comigo... Se você... Se eles quiserem lançar o Shenmue 3 hoje... Antes de lançar o Shenmue 3... Tem que lançar o Shenmue 2 remasterizado... Até pro pessoal que não conhece... Saber o que é o jogo... Não... Além de fazer a galera conhecer o jogo... Há quanto tempo que foi lançado o Shenmue 2? Tá com mais de... 12... Sei lá... 14, 15 anos... Tá com muito tempo... Foi na época do Dreamcast ali... Foi em 99 que saiu o primeiro... Não foi? Então... Olha só... Vamos... Vamos analisar... Há quanto tempo que foi lançado o Shenmue 2? Eu vou ser preciso pra vocês... Shenmue 2... Ele foi lançado... Olha só... Ele foi lançado em... No... Vou dizer aqui... Aqui... Aqui nos Estados Unidos... Em 23 de novembro de 2002... 12 anos... 12 anos... Entendeu? Em 12 anos... E ele chegou ao Xbox em março de 2003... Cara... Ele tem 12 anos... Você acha mesmo que alguém ainda lembra... Direito total... Lógico que a gente lembra... Mas você acha que... Se você for lançar um jogo... Em 12 anos... Nós estamos esperando... Você acha bom lançar o 3... Sem mostrar a gente... O que foi o 1 ou o 2... Porque as histórias... As histórias do Shenmue... Estão conectadas... O 2 começa... E termina o 1... Exatamente... E termina o 1... A SEGA já tem... E eles prontos... Por que que não foi lançado... Não sei... Ninguém sabe ainda... Ninguém explica... Ai ai... Estou sempre... Igual aquela história... Por que que a SEGA não volta a fazer um hardware? Ou por que que a Sony não lança o Last Guardian? Pois é... Eu sempre volto a nessa... A gente sempre volta... Sempre volta a nessa... A questão é... Tem gente que fala pra mim... Rafa... Eu não entendo o... Esse fácil de você ser no Shenmue... Rafa... Como explicar pra esse povo... O fácil de você ser no Shenmue? Filho... Era 5 jogos em um só... 5 jogos em um só... Por aí você estira... Ele era... Tão grandioso pra época... Mas tão grandioso pra época... Que quem jogou... Sabe do que eu estou falando... Pô... Ele misturava... Virtual Fighters... Com mais um jogo... É... Mundo aberto... Tinha... Esse esquema de... De... Quick Time Events... Filho... Veio de lá... Só que de lá... Era um... Dava gosto fazer... Filho de Tarja Ventilador Shenmue... Não... E detalhe... E detalhe... Quando a gente andava pela cidade... Encontrava um arcade do... Do Hang-On... Ou tal tal... Você podia jogar ele... Era... Era... Era verdade... Entendeu? Você jogava jogo do Mega Drive... E tal... Dentro do... Do jogo... Você andava... É... Naquela época era cita cassete... Você andava e tal... Tinha umas banquinhas de camelô... Vendendo cita cassete... Você comprava... Provavelmente um walkman do personagem... E falar a verdade... O personagem... Era... Era... Era bem feito... O Rio... O Rio... Muito... Muito massa aquele cassinagem... A história toda... Agora por exemplo... Cara... Se você... Se eu contar a vocês... Não vou contar... Mas se eu contar a vocês... Como termina o Shenmue 2... Vocês ficam putos... Pra quem ficou esperando... Pra quem tá esperando 3 a 12 anos... Se vocês souberem como termina o Shenmue 2... Vocês iam ficar muito putos... Eu imagino... Eu verei... Vocês verei também né Rafa... Imagina como que a gente ficou... Com aquele final... E viu que o terceiro nunca chega... Nunca chega... Custa nada de esperar né Luciano... Não vamos... Cara... Eu... Hoje eu acho que... É o mesmo... Eu acho que o Shenmue é uma realidade... Não tem como... Eu acho que ele tá mais... Ele tá mais perto do que já esteve... Bem mais perto... Nós estamos tendo várias e várias e várias... Istos... Entendeu? Que o Shenmue tá chegando... Luciano... O Shenmue... O Shenmue 2... Ele está... Pra um... Ele está igual... Na mesma paridade... Pra um remake do Final Fantasy 7... Que todo mundo pede... E aí você não lança... E é sucesso certo... São dois jogos... E é sucesso absoluto... É sucesso... É... Que é venda certa... Não sei porque você tem medo de lançar esse jogo... Você sai que vai ganhar dinheiro com ele... E detalhe... O... O... Lá na... No... Deixa eu ver... Uma entrevista... Na décima edição do... 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 Game Lab... Não sei no Japão... Espo não... Espo Japão... Não sei aonde... Lá na... 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 Na Espanha não... Não... Olha só... Ele virou e falou o seguinte... Se o momento for adequado... Farei Shenmue 3 de bom grado... Foi tão engraçado... Quando ele entrou... Ele entrou... Ele foi no palco... Ele sentou... Ele sentou... E no telão atrás dele... Apareceu o número 3... Do nada... Eu vi... Ô Luciano... E perguntaram pra ele... Se o Shenmue 3... No caso... Seria o último... Ó o que ele respondeu... Ele respondeu assim... Foi engraçado... Eu fiz o Shenmue... Pensando em 11 capítulos... Então... Acho que está um pouquinho longe... Nossa... Olha isso... Cara... Pelo amor de Deus... Então... Eu... Primeiro... Nós já vimos... Referência ao Shenmue... Em tanto lugar... Por exemplo... No... Quando o Ryu... Azul que chegou... No Sonic e o Sega... Race Transformers... O 3, né... É... Se você olhar... A placa do carro dele... Está lá... Shenmue 3... Caramba... Entendeu? Tá... Mas tem muita... Muita pista... Muita pista... Mostrando que... Ele vai ser anunciado... É questão de tempo... É a esperança... Que todos nós... Que jogamos... A gente tem... E... Pô... Os Santos e os Cabara... Agora vamos para aquela partezinha boa... Ô Rafa... Você está jogando... Caramba... É um batalhão... No PS4... Eu terminei um insano... Estou jogando... O PS4... Puta jogasse... Não sei porque... Que a Capcom não pega... O Mega Man e faz naqueles moldes... Nossa... Adorei também o PS4... Estou jogando... Bound by Flame... Isso no PS4... Aí no One... Estou jogando... O Watch Dogs... É um bom jogo... O pessoal fala que é ruim... Não é... Não é ruim... Não é ruim... E estou jogando... O Forza 5... Às vezes... Quando eu acho... A galera ali para disputar... É... Não... É só isso... Eu estou jogando... Também o... E eu... Eu estou no One... Agora jogando o Forza 5... Jogando... Peguei... Eu... Consegui o Watch Dogs... Realmente o jogo... Está longe de ser um jogo ruim... Entendeu... Não... Não... É o problema... Eu conversei com o Rafa... A galera lá do... E a galera... Foi muito hype... Foi hype... Foi hype excessivo... Ela não teve humildade... É... Humildade... Cara... Primeiro... A Ubisoft tem que entender... Que ela não pode querer... Meter os dois pés no frente da Rockstar... Porque ninguém consegue... Cara... A Rockstar... Ela é... Ela... Quando se fala em jogo de mundo aberto... Você pode disputar com quem quiser... Só não dispute com a Rockstar... Que você vai perder... O que é engraçado... É que a Rockstar é hoje... O que a Square foi no PS1... É... Cara... E o mais engraçado... Hoje é a Square Enix... Né... Antigamente era a Square... Só que brigava com a Enix... De pau a pau... Para disputar... E jogos de RPG... Aí se fundiram... Por exemplo... Você pisar na poça d'água... Não está dizendo nada... O EDP ser vampiro... Né... Você... E... E... Empinar uma moto... Chopper... Né... Uma estradeira... É... Você dá um toque... Deu um grito aqui... Cara... Olha... A gente deu um grito aqui... Maluco... Falei... Filho da puta... Olha... Tem um Mind Blow... No final do Dead Rising... E outra... Que final difícil... Aquela porra... De ficar misturando... Aquelas nadizinhas... Pô... Mind Blow... Dois Mind Blow... Né... Porque você pensa... Que o negócio terminou... E na realidade... Ele não... Ah... Mas a... A Capcom... Sempre faz Dead Rising... Sempre tem o... Sobe a letrinha... Acabou... Quando você vê... Tem outra coisa depois... Exabora fazer isso... Eu emprestei o meu jogo... E o cara não quer me devolver... Eu sou doido... Para jogar sua DLC com vocês... E o cara não quer me devolver... Na moral... O Mind Blow do final... Puta... Pariu... Olha... A tira ali... Eu dei um grito... Na hora eu... Caralho... Não é isso... Nada... Porra... Mas eu falei... Eu falei para que... Que ia ter... Que ia ter uma surpresa no final... Para mim... Aquele Mind Blow... Já... Já... Já valeu a pena... E vamos lá... Para os comentários da semana... Que são 12... Vamos lá... O Gustavo... Aí... Demorou... Mas chegou... Gustavo... Pode repetir o comentário... Da semana... Tá... Demorou... Mas vai chegar também... O... Aí ele falou assim... Três coisas... Gostei do feed... Por que você não bota o feed... Do SoundCloud... Ô... Gustavo... O SoundCloud não é gratuito... Você tem que pagar... Um ataque... Tal... E outra... Eu boto podcast... Toda semana... E... Eu acho que não ia dar... Não ia dar... Esse passo lá... Parece que você tem... Seis horas... Por mês... Ou sete horas... Sei lá... Pô... É ultrapasto... Brincando... Cada podcast meu tem... Tem duas horas de porrada... Menos isso... Menos isso... O arquivo é tão... O arquivo é tão pouquinho... Que em qualquer dispositivo... O móvel... Cabe... É... E eu coloco... Eu coloco... Por exemplo... Eu posso... Upar ele no... Eu posso upar ele agora... Até no Mediafire... Pelo Mediafire... Você já consegue ouvir agora... Direto... Dando play... Não sabia isso não... Esse dia eu... Eu peguei o feedback lá... Quando eu ouvi... Tinha lá... Eu preciso de ouvir direto... Não sabia que dava não... E eu estou falando no YouTube também... Bom... Por isso que eu não coloco lá... E no título do Wide... Gustavo... Eu não sei... Sinceramente... Eu não tenho o título do Wide... O Wide... Tomou chá de sumir... Eu não tenho o título dele... Não sei onde está... Não sei o que aconteceu... Eu sei o que é o negócio... O site segue... Sempre com o... O recrutamento... Que ainda está rolando... Eu estou lendo... Com calma... O galera me pergunta... Por que você está demorando tanto... Eu falei... Cara... Porque na moral... Vocês estão vendo... Eu tenho que... Eu tenho que pesquisar... Eu tenho que colocar aqui dentro... Gente que vai... Que vai compromissar com a parada... Entendeu? Porque eu já tive muita gente... Que passou aqui... Que passou e que... E que sumiu... Não estou falando do Wide... Não estou falando do Wide... Entendeu? Porque o Wide... Eu conheço o Wide... Se o Wide não quisesse mais participar do site... Ele virava a mim e falava o seguinte... Ó... Ah Luciano... Não quero mais... Beleza... Mas ele não fez isso... Então aconteceu alguma coisa... Eu não sei o que foi... Direito... A gente percebe... A índole do Wide... A gente vê que ele é uma pessoa... Da frente... Direito... O Wide... O Wide se ele não quer alguma coisa... Ou se ele se incomoda alguma coisa... Ele chega para mim e fala... Por exemplo... O Wide ele não gostava... Quando as pessoas entravam no meio do feedback... Lembra o que acontece direto? Em duas coisas... Ele não gostava... Ele falava... Pô... Eu não gosto disso... Eu falei... Porque isso me dá a impressão... Que isso não é... Não fica profissional e tal... Exatamente... Luciano... Eu não tenho nada contra... Assim... Não... 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 É um trabalho... É um trabalho divertido... Mas é um trabalho... É... Mas uma coisa que vocês não sabem... É o seguinte... É... Quando a... Às vezes... Quando o E não é Fê... É... Às vezes... Quando a pessoa entra no meio do... Do feedback... É porque eu chamo... Às vezes eu deixo a pessoa lá... Falando assim... Pô... O cara sumiu... Aí eu... Aí eu... Como é que você está? Ah... Estou subindo... Estou parado... Estou... Então eu venho participar aqui do feedback... Já começou... Falei... Ah... Só para a galera matar a saudade de você... Você viu... Como eu faço... Eu já fiz com o Carvalho... Uma galera já... Eu... Que eu sei que a galera gosta de ouvir eles... Então quando eu tenho a chance de chamar eles para cá... Mesmo no meio eu chamo... Obviamente que não é muito profissional e tal... Mas aqui a gente é profissional também... A gente aqui... A gente... Eu sempre quis... É... Fazer um feedback... Fosse o que? Foi como se a galera tivesse... Tivesse vendo aquela... Aquela galera sentada no sofá... Ou numa mesa de bola batendo papo... Eu acho que... É o que a galera gosta de ouvir aqui... Entendeu? Quando eu... Quando eu baixo, Luciano... Se eu estou no trabalho às vezes... Desculpa... É justamente isso que eu falo aí... Eu fico me lembrando da época de... Faz Nintendo... Nintendo 64 PS1... Que a gente juntava a galera todinha na sala... Era aquela bagunça com pipoca... A gente se gerando... Jogando... E conversando besteira... É... A ideia minha é essa... A ideia minha é... É a galera se identificar com a gente... Como você, Rafael... Que está vendo que está passando na primeira vez... Você vê que... Todo mundo que vem aqui participar... E tal... Que faz assim... A gente vem nervoso... Pô... Participando feedback e tal... No começo o feedback... Pronto... Já passou... Não é... É como você disse... Como você falou... Eu estou levando aqui... Como se fosse uma conversa... A ideia é essa... A ideia principal não é essa... Entendeu... Entendeu... O Gustavo... Então é isso que está acontecendo... O Harold está lá... Peguei um perto de vista... Estou jogando Uncharted... Adorando o jogo... Espero que a Sony... Mude a política de jogos dela... E produzam vários títulos de peso... Para o console... O Harold... Sinceramente... Eu não estou muito acreditando nisso não... Infelizmente... Ele não falou já... Ele não falou que ia... Diminuir a quantidade de jogos... AA... Para... Para se ver... Cara... O PSG tem um puta de um console... Cara... Porra... O PSG tem um console... Sensacional... Mas sem apoio... Ele não vai mudar... Porque é hoje... Sinto muito... Tudo bem que jogos indie... Tal... Beleza... Mas gente... Você não pode viver de jogo indie... Mas eu achei mais engraçado... Foi... Acho que foi o presidente da Sony... Não sei quem foi que falou... Não... Mas ele tem muitos jogos AA... É só você pegar o PS4... Ligar e fazer o Remote Player... Ah... Para... 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 Vai... Pelo amor de Deus... Cara... Olha... O Rick Andrade... Muito bom como você é do céu... Não sei se você falou... Eu não percebi... Mas quantos você pagou no seu One... Quantos jogos já jogou nele... Fiquei achando de Forza 5... E acho que muda muito do 4... Pois eu não achei... Valeu... Então vamos lá... Rick... Eu paguei R$1590... R$1590 no meu... Eu estou aqui... Compartendo conta com... Com Cardop... Eu já estou com... Estou com Battlefield... Forza 5... Dead Wild 3... Watch Dogs... Violent Hearts... Estou com outros jogos aí... Forza 5 que eu joguei... E vocês disseram... O jogo é lindo... Entendeu... O jogo é lindo... A jogabilidade é boa... É um come-filha... Filho da puta... Esse Forza 5... Ah Luciano... Eu não jogo ele... Sem ele estar com o... Não jogo o Forza 5... Na filha... Luciano... Como é... Que antes não tinham pensado... Nos gatilhos... Com o Force Feedback... Do Pileu... Isso é muito legal... Viu que coisa legal... Agora... Na moral... O Forza 6... Em comparação ao 4... Ele é bem... Incompleto... Ele é incompleto... E eu vou dizer... Eu vou dizer porquê... Primeiro... Cara... Você sabe que eu não tenho rabo preso em ninguém... Eu falo mesmo... O Forza 5... O que eu gostava... O que eu achava maneiro no Forza 5... No Forza 4... Eu fazia pra caramba... No Forza Rider... E tal... Era você entrar lá no Marketplace... Ou no... Na casa de... Como eu chamava de... Auction House... E você comprava vários... Vários desenhos... Para montar seu carro... Ou você importava os Forza anteriores... E tal... Cara... Isso tá uma bosta... No Forza 5... O Luciano... Sabe o que eu sinto? Que esse Forza 5... Foi feito às pressas também... Tanto que foram... Um pouquinho a pista... E foram acrescentando depois... Eu acho que... Foi só pra case de aparelho mesmo... Cara... Não... Ele foi... Se você olhar as imagens do Forza 5... Do Forza 5... E tal... E... Você fica bolado... Quando eu... Tem umas imagens que... Que eu mostro... E eu falo assim... Que isso... Não é jogo não... Eu falei... É... É graça de jogo... Lindo... As pistas... A jogabilidade... O Drive Attack é muito show... A ideia do Drive Attack... Legal, né? Então... A questão é... Em comparação ao Forza... 4... Ele é incompleto... Em matéria de conteúdo... A matéria de você poder mexer nas coisas... De você poder procurar os desenhos que você quer... De você poder procurar montar seu carro... A falta de você poder importar... Cara, imagina que era a galera que adorava fazer... Fazer design... Perdeu tudo que fez... Por que não foi importar... Eu acho que é uma falha também... Entendi essa da Microsoft, sinceramente... Como o jogo é um bom jogo... Mas como... Em matéria de ser completo... O Forza 4 é mais completo... Deixa eu só dar uma... Uma venda... Sim... O pessoal fala que Forza é arcade... Não é um jogo arcade... Ele é simulação... O problema é que quando você começa o jogo... Ele tem todas as assistências ligadas... Se você quer a simulação 100% do jogo... Desliga todas ou metade delas... Aí ele se transforma no simulador... Mas quando você está jogando... Ele liga tudo... Então fica muito fácil jogar... Por isso que o pessoal diz... O Forza é arcade... E o GT é Gran Turismo... É simulador... Eu jogo os dois... Joguei os dois... Todos os dois são simuladores... É, não... O... Eu gostei do jogo, entendeu? Eu gostei muito do jogo... O modo online dele está legal... Entendeu? E chamar a galera para jogar uma partida... Todo mundo junto... Eu joguei umas 3 ou 4 partidas... Não ganhei nenhuma... Mas joguei... Olha o Glauber está aqui... Opa Luciano... Beleza... Eu vou ter citado a nossa conversa... Sobre o One... Para mostrar para a galera... Que sim... É possível discordar... De ter ideias divergentes... Sem precisar ofender... Ou desprepar ninguém... E continuamos trocando ideias de boas... Um no outro... O abraço... O Glauber... O Glauber fala... A gente conversa sobre o One... PS4... E ele... Eu tenho minha referência... Ele tem a dele... E acabou... A gente mostra que não precisa... De você discutir... Ou arrumar briga de fanboy... É por causa de um console... Não é cara... Cara... Eu acho que... Esse comentário... Do... Esse comentário do Pedro... Foi foda... Cara... E o... A... A resposta do Lutas... Foi tão foda quanto... Olha só... O Pedro... Vou fazer um arquivo construtivo... Vocês poderiam buscar... De alguém... Que tenha um console da Sony... Para interagir no time do site... E contribuir... No processo de 300 notícias... Não acho que o site... Seja caixista... Nem gosto desse termo... Mas a maior tendência... A maior leniença de você... Se a Microsoft... E a Nintendo... É flagrante... É natural que seja assim... Cada um de suas preferências... Eu respeito... Mas às vezes... Se tem um contraponto... De alguém que tenha mais conhecimento... De posição da Fada Sony... Acho que isso faria bem... Então... Ô Pedro... Hoje eu trouxe o Rafael aqui... Ele tem o PS4... Ele contou... O que ele passou... Ele joga... Ele gosta... Mas ele contou... O que ele passou aqui... É mais ou menos isso... Que você tem em mente... Ou você quer alguém... Que... Que... Que fale da Sony... É... Tanto quanto a gente fala... Ou se você quer alguém... Que fale mais dos jogos... Que está jogando... Esqueça o aparelho... E tal... Dá uma... Uma luz aí... Ele falou aqui... Repito... Não acho que vocês... Principalmente o Luciano... Serão caxistas... Nintendistas... Porque eu odeio a Sony... Cara... Eu não odeio a Sony... Eu adoro a Sony... A Sony me deu o PS1... Que os jogos fodas... Meu PS2... Eu não vendo... Nem se me oferecer... Quanto dinheiro... Eu não vendo meu PS2... Meu PSP... Está aqui parado... Eu vou... O maior jeito... Consertar ele... Eu adoro ele... Meu PS3... Eu sou uma falta... Eu sou da porra... Meu PS3... Eu vou pegar um emprestado... Para jogar o... O Last of Us... O Beyond... Fazer saudade do... Do Metal Gear... Do Red Rain... Entendeu? Então é isso... Mas a preferência existe... E se é um contraponto... Fazer a flora... Não é que tem preferência... O Pedro... É que tem... O que tem mais... É convivência... É... Entendeu? Eu tenho... O controle... Faltou... Faltou comentar... Só uma coisa do PS4... Que é uma coisa boa... Eu achei a inovação... Do controle do PS4... Eu achei... Não que eu achei melhor... Mas eu achei mais... Ele está agora... Com um giroscópio no controle... Que eu achei muito interessante... Tanto que no... No infamous lá... Quando você balança o controle... É como se estivesse balançando... Aquela... Você... Aquelas lápis de spray... E tal... E você pode... Usar ele... Como se estivesse usando a lápis de spray... Na tela mesmo do... Do videogame e tal... Para... Fichar lá o muro... Achei legal isso... E ainda... E ele ainda está na bateria... Né... Pode dividir... E o da Microsoft... Continuando na pilha... Não sei por que... Que eles escolheram pilha de novo... Luciano... Mas a... A bateria do PS4... Infelizmente... Não dura muito... Dura pouquíssimo, cara... Meus amigos... Quando jogamos lá no PS4... A nossa reclamação é essa... Que a bateria dura muito pouco... Cara... Mas o... Eu joguei o... Forza 5 na pilha... O que faria... Minutos... Minha pilha foi embora... É porque o Forza também... É... É o consumo... É os... É o... Tremendo... Os gatilhos que dão... Forza feedback... É o uso... O que está me salvando... O que está me salvando é que o controle do One... Ele... Ele... Ele conecta... USB... Para que eles cabem USB de celular... É... Eu também... Eu fiz assim... Como o meu notebook é aqui perto do computador... E eu sento de poste no notebook... Eu ligo o controle do Xbox One no notebook... E pronto... Estou jogando... Estou jogando sem gastar pilhas... Luciano... Um conselho para ti... Que eu estou fazendo agora... E que... É mais barato do que comprar o... O Play Charge do Xbox One... Vai num extra dessa vida... Um mercantil do Xande... E compra... Uma... Aquele kit que vem... Quatro pilhas recarregáveis... E o recarregador... Luciano... Tu não vai precisar comprar o Power Charge... Tu vai gastar R$49,90... Tu vai ter... Quatro pilhas... E tu pode ficar revezando... Usa duas... E deixa duas carregando... Usa duas... Tu não vai ter problema de faltar... De descarregar o controle... Ou se você não liga... Como eu faço... Eu coloco um fio nele... Acabou... Não gasto... É... Pronto... Sabe por quê? Eu estou sentado aqui... Numa distância que eu gosto... Da tela... Não... Longe da tela... Como eu gosto... E estou aqui... Com o controle conectado... No computador... Não está... Eu não estou... Não estou com o fio... Então... O fio está folgadíssimo... Isso não me atrapalha em nada... É... Aí eu adoro... Estou de bola... Aí ele aqui... O fato de ser ele mais ou menos... Uniforme... A preferência de vocês... É o que faz com que as discussões... Ser com força... Ao contrário... Quanto mais divergentes as opiniões... As produtivas ficam conversas... Exatamente... Eu concordo com vocês... Pode não ser tão fácil... Montar alguém que se encaixa na equipe... Mas acho que vocês deveriam insistir na busca... Minha opinião apenas é clara... Abraço... Pedro... Sua opinião é foda... Não gostei pra caralho... Sua opinião... Eu concordo com tudo... Que você falou... E aquele negócio... Não é que haja preferência... É que haja... É que... Tenha convivência... Se eu tivesse com o PS4 aqui na mão... Você ia me ouvir falar muito... Muito dele... Só que o problema é que... Eu falo... Eu tenho que trabalhar aqui... Trabalhar... É boa essa, hein... Você sabe que eu não considero... Você sabe que eu não considero... Esse site trabalho... Porque abaixo do momento... Que você se diverte com o que você faz... Não é trabalho... Cara Luciano... Essa é a melhor coisa que tem na vida... Se divertir... Trabalho no que se diverte... E se diverte com o que trabalha... Entendeu... Então é aquele negócio... Se eu tivesse um PS4... Eu teria mais o que falar... Mas eu não tenho... Eu tenho que arrumar... Outra coisa... Que tenha um PS4... E que esteja pegando tudo nele... Pra poder falar... Eu esqueci de uma coisa Luciano... Ele também... Aquele trackpad dele... Do PS4... Ele é... Ele é muito legal também... Principalmente pra quando você joga jogo... De RPG... Eu tava jogando Final Fantasy XIV nele... E tem muita coisa de computador... No jogo... E aquele trackpad lá... Ele... Ele ajuda muito... Ele é... Ele é legal... Eu acho maneiro... Eu acho maneiro também... O fato do PS4... Você poder... Tirar um... Um print da tela... E mandar... Isso é muito show... Eu acho que... Eu acho que... Já colocaram essa função... Não, não... Agora não... Na última atualização... Acho que não... O Snap... Acho que não é pra isso não... Vamos ver né... Olha a resposta do Lutz também... Olha... Olá... Se o Word... Eu consigo entender o seguinte... O que acontece... É que as notícias... Não acontecem... De igual pra igual... Em nenhuma empresa... Exemplo... É que as notícias... Era a Nintendo... Tudo geraram em torno delas... Coisas boas e ruins... Qualquer um que acompanha o site... Deve ter visto... Que até notícias sobre a Sony... Microsoft... Nas discussões... Viravam batalhas sobre a Nintendo... Eu lembro que eu falava... Tipo... O assunto era a Sony... Faz patente a realidade virtual... Mas a discussão era sobre a Nintendo... Voltando ao assunto... Se a empresa... Está a mão das pernas... Ou fazendo coisas... Entre os agados fãs... Ela entra na mídia... E vira notícia... Se ela começar a fazer coisas boas... Dar apoio aos produtos... Começar a mostrar a trilha no jogo... Jogar na nossa cara... Que ela está sendo forte... As notícias vão aparecer mais... Para acreditar... No momento... Eu não vejo nenhuma delas... Tudo bem... A Nintendo se redimindo... E... E... Começar a olhar para ela... Com outros olhos... A Microsoft... Vende uma bagunça... De não saber o que fazer com o Kinect... Recentes perdos financeiros... Possíveis vendas de divisões... E etc... A Sony está aí... Vendendo as ações... Se sendo o Fábio... Da Vaio... Ou é o Alckmin... Não lembro... Nem o projeto fiscal... Como todas tiveram... E no meio público de jogos... Agora o lema é o jogozinho... No futuro... No início do PS4... O pessoal ficou um pouco apreensivo... E surgimos a discussão mesmo... Mas... Nos acalmamos... E esperamos... Tudo vai melhorar... O Yu... Vai estar aí... Nos dando ótimos jogos... O Sony vai ser tão bom... Como a Kinect foi... E o PS4... Vai nos inundar de exclusivos... Com o PS36... Agora o Vitor está aí... E a esperança... Mais que o Vitor... É uma pena... O Sony... Eu acho que vai ser... Muito parelho... Essa história de exclusivo... Nessa geração... Eu acho que... Dessa vez... Não vai ter que se distanciar... Muito não... Acho que todas... Todos vão investir... Por igual... Sei lá, cara... Olha só... E ele continua... Opa, galera... Ótimo filho... Então a Microsoft... Não há muito o que falar... Nada gritante... Toda a Sony... Os dois ficam coisos... Mas fala sério... Desculpa... Se o atraso nos jogos... Poder ser do tamanho... Ela é melhor ter falado nada... E o PS Vitor... Eu até ia querer um... Acho que esse apoio... Que ela está dando... Vai ser só um chart... De como é o jogo... E pronto... Comprar por ele... Por um só jogo... Não dá... O Gravity Rush é ótimo... Deve ser ótimo... Cara... É ótimo... Adorei o Gravity Rush... Muito bom... Mas se eu sou exclusivo... A A A não ajuda... Cara... O PS Vitor... Não teve nenhum... Gran Turismo para ele... E o PSP teve... Só para essa ideia... Não é... Entendo... O Will veio para ficar... Só uma coisa para dizer... Ótimo... Jogos de 1964... Goleia de novo... Eba... O difícil é reunir de novo... Quatro pessoas... Não é... Não é... Vá em casa... Realmente... Antigamente... Antigamente... Era assim... Antigamente... A gente tinha o dinheiro... A gente não tinha o dinheiro... E tinha tempo... Hoje... A gente tem o dinheiro... E não tem tempo... Luciano... Isso aí é a minha filosofia... A minha frase... Que define a minha vida... É isso aí... Complicado... Não... O Yoshiori Ono... É uma pena... É uma pena... É uma pena... Para a pessoa... Que você olha... E você vê a Capcom... Na cara dele... Saindo do grupo... Isso aí é o que você... Provisório... Ele é como o Red... Não... Ele saiu... Capcom... Mais uma zona... Amor eterno... Capcom... O Yoshiori Ono... O Yoshiori Ono... Só saiu... Da Capcom... De Vancouver... Ele não saiu... Da... Da... Da Capcom... Não... Luciano... Parabéns pelo One... Valeu... Agora só falta mais dois aparelhinhos... PS4 e Wii U... Já já você compra... Senão os fanboys... Vão enlouquecer... O que pariu? Uhuhu... Só se eu vender o Wii... Para comprar esses bichos... Tive que fazer uma loucura... Para comprar o One... Vamos lá... O Dennis Ebo... Fala na galera do Sul... Beleza? Tem o One... Em relação a sucesso... Do Xbox One... É top... Ó... O que ele está falando aqui... Eu tive oito meses... De tanto eu jogar com ele... O meu... O meu... Ele ficar puxando... O fio do fone... Para ele funcionar... Quer dizer... O fio do fone... Do Xbox One... Para ele funcionar... Liguei na Microsoft... Na hora... Resolvi ele mandar o outro... E sete dias úteis... Chegou... Oi? Por esse motivo... O meu atendimento... Da Microsoft... Está muito acesa... De qualquer outro no Brasil... O motor fundador... Cara... O motor fundador... Veio buscar o fone... Na casa dele... Luciano... Foi assim... Com o meu amigo... Com o aparelho... Foi o frete... Que foi pago... Por uma Microsoft... Pago... Pago... Ida e volta... Tanto que foi... Como que voltou... Gostando de ver... Carvalho... Meu clã do Sassanfall... É o No Mercy... Que cuida aí... Quando cair na... Conta na sala... Aí que tá... Olha... Eu comecei a jogar... Agora... Tassanfall... Quem quiser aparecer... Para jogar... Vão jogar... Quem quiser me adicionar... Lá na live... É a linha... Incluído... Pode adicionar lá... Para me jogar... O Matheu... E o Matheu 7... Fala galera... Bem interessante... O aumento do poder do Sony... Mas vendo que... Isso estimula... O tirado do Kinect... Culpado dos produtores... Cara... Para mim... O Kinect... Virou um peso de papel... De 100 dólares... Sinceramente... Mas... E a cara... Desculpa do Yoshida... Foi bem fraca... Dizendo que o PS4... Poderoso demais... Poderia ter pensado melhor... O que eu falava... Todo Metal Gear 5... Assim como o Assassin's Creed Unity... Ele... É uma evolução... Natural... Do jogo anterior... Ali você vê... Todos os Metal Gear... Em um só... E as mecânicas... Muito boas... Aparentemente... Espero... Uma boa explicação... Dos acontecimentos... Porque tá bem... Dorgas... Essa história... O Luciano... Faça um vídeo... Mostrando... A superpresa do Sony... Com a finalidade... Cara... Eu pensei... Eu vou perguntar aqui... Vocês tem interesse... Que eu faça um vídeo... Mostrando o Xbox One... O que eu achei... Mostrando a finalidade... Tal e tal... Vocês tiverem... Bota aí nos comentários... Que eu faço... Luciano... Só uma perguntinha... O que é... Aquele chifre... Na cabeça... Do Big Boss... Não... E ficando maior... Com o tempo... Eu vou te contar... Eu não falo mais nada... Vamos lá... O... O Pedro... Mr. Black Ops... Isso eu não sou muito... De comentar... Praticamente... É a primeira vez... Que eu comento... Acompanho o site... Desde os primórdios... Os primórdios... Eu sou um destino velho agora... Não tem muito a comentar... Mas tipo... Quando eu vi que você pegou One... Mesmo eu preferindo o PS4... Tem favoriolismo... Porque eu gosto de fazer isso mesmo... E muito contente... Muito falado... Que você se rendeu... Que você é caixista... Mas eu vi pro outro lado... Eu vi o lado bom... Na verdade... Ótimo de você ter pego One... Pois agora... Eu tenho como falar... Com mais certeza... As coisas sobre o game... Da nova geração... E assim... Fazendo comentários... Mais reais e sólidos... Pois agora... Você vai poder se alimentar... O jogo... Do jeito que preferir... Dar opiniões... A minha ideia foi essa... Sabia? Quando eu peguei One... Eu vendi uns consoles meus aqui... Pra comprar o... One... Porque vai ser o seguinte... Eu não posso ficar com o site... De jogo... Com um console antigo só... Eu tenho que ter um novo... E como praticamente... Todo mundo da minha galera... Lá... O... O Cardó... Ó... O Rafa tem... O Cardó... O Gilmar... O Mário... O Monty... O Roney... Entendeu? O Bahamut... Todo mundo tem o... O Carvalho... Eles tem o One... Eu fui pro console... E a galera tá... Nada mais gosta... É aquela história... Sabe qual é o melhor console? É aquele onde os seus amigos estão... Exatamente... Eu vou... Eu vou pro meus amigos estão... Lindo assim... Entendeu? E... É... 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 É um bom console... Mas eu tenho muita coisa... Também que eu... Eu não... Que eu não gosto... Eu acho que tá... Tá faltando... Eu acho que tá... Sinceramente... Eu... Eu continuo achando a Dash do One uma bosta... Sinceramente... Tipo... Pra mim a Dash do Adolescento não é a melhor... Mas eu não sei lá... Se com o tempo... Eu acho que sabe o que é... Eles não colocaram em uma... Tá... Não... Não... Não colou essa... Não... Não... Não é nem isso não... Eu acho que pra eles não... Tipo assim... Vamos colocar isso aqui incompleto... Que é pra gente ter o que atualizar... Cara... Entendeu? Você sabe que é uma coisa... Se você for na barra de demos... E procurar o trial... Você não vai achar lá... E o trial tem demo... É... Tem... O trial tem demo no Wanda... Você não vai achar lá... A barra de demo... Sério? Eu nunca tinha visto... Isso é ridículo... Isso é ridículo... Eu vou fazer um vídeo... É... Eu vou falando sobre isso... Só tranquilo... Aí ele falou o seguinte... Luciano, faça um podcast sobre futebol... Rapaz... É o que eu mais quero fazer... É juntar uma galera fazendo podcast sobre futebol... Trazer desde o morro do futebol até hoje... Isso é o jogo de hoje... Sobre hot dogs e tal... Eu não vejo problema... Se possam não vier... Membros agonistas... Membros agonistas... E GTA muda sempre... Mas agonistas... E ninguém reclama... É verdade... Tem razão... Com certeza... Aliás... Parabenizar por sempre... Fazer os feedbacks... Porque eu espero ansioso pra ouvir... Tem coisa melhor que ouvir... O que eu fiz de dormir... Rapaz... Tomara que você não ouça... E duro por causa disso... Mas... Você ouvindo... E depois... Beleza... Abraço Luciano... Ele falou aqui que podia fazer um podcast... Sobre a história do site... Desde o primórdio... Sempre que é parceria com a Sota BR... Da Solange... Foclay... Bicho... Na moral... Pedro... Ia dar muita merda... Não iria funcionar... Só se eu me focasse... Não é uma coisa boa... Porque se eu for falar de tudo... Tudo... Ia dar merda isso... Entendeu? Se eu fosse tocar nesses assuntos... Que você falou... Então... Meu Jesus amado... Ia... 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 Ia levantar fumaça... Que você não tem noção... Ia ser... The war... The war has begun... Nossa... Pena amor de Deus... Deixa eu ver... Eu posso fazer um podcast... Tal contando a história... Tal... Ou um susto responde... Como naquela época... Com vocês perguntando... Tudo que vocês querem saber... Aí beleza... Eu posso... Eu posso pensar nisso... Vamos ver... Se eu fizer... Eu tenho que pensar muito bem nisso... Porque tem tanta... Aconteceu tanta coisa boa... Mas tanta coisa ruim também... Tanta cacetada... Que eu não sei... Se vale a pena voltar a tocar nisso... Ou se vocês merecem ouvir... Essas coisas que aconteceram... Entendeu? Mas assim... Melhores momentos... Os world... Desde o início... É... Melhores momentos... Pode até ter... E é isso aí... Pô... Vou fazer um feedback... Agradecendo aí... A participação do Rafael... Do Fred e Rafael... Cara... Satisfação enorme... E... Adorei... Tomara que tenha sido bom pra vocês... Como foi pra mim... Que participar do... Feedback aqui com o Luciano... Ai... Satisfação enorme... Ai... Bom pra vocês... Pra mim foi... Fala sério... Fala sério... Fala sério... Mandar... Mensagem subliminar... Mensagem subliminar aí... No ar... Fala sério... Então é isso aí galera... Valeu... Mais um feedback... Foi o maior que o seu atrasado... Mas a internet não deixou sair antes... Ah Luciano... Deixa eu dar só um recadinho... Só um recadinho... Por favor... Galera... Ó... Eu conheci o site do Luciano... Por um amigo meu... Que me indicou... Eu acho que nós... Que somos ouvintes do Luciano... Podíamos fazer... Esse gesto... Tipo... Tem muitos amigos nossos... Que não devem nem conhecer o site do Luciano... E estão em busca de um site de notícias... Onde possa confraternizar... Com amigos e companheiros... Que gostam do mesmo... Gosto da gente... Ou seja... Videogames... Tipo... Eu indico muito... Há muitos amigos meus... Que jogam o site do Luciano... Eu acho que todos nós aqui do site... Poderíamos fazer isso... Nós que consumimos o conteúdo que o Luciano faz... Boa ideia... Gostei que você dê ideia... É galera... Tá aí a ideia... Jogada a ideia aí... Gostei a ideia... É isso aí... Pô... Vamos lá... Vamos divulgar... Entendeu... Dá um... Como diz o cara... Espalha pra geral... Isso aí... Pô... Valeu... Mais um feedback... Quero abraço... Até semana que vem... E fui... E aí... Tchau... 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 Tchau...